Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui com mais uma receitinha daquelas bem rapidinha nós vamos fazer um mel de quiabo pra deixar seu cabelo brilhoso, macio e também o mel vai ajudar na aumentação capilar mas se você gosta desse tipo de receitinha e ainda não se inscreveu no canal, já aproveita, se inscreve agora ativa o sino da notificação e deixa o seu joinha aqui pra mim pra essa receitinha é muito fácil, vocês vão precisar apenas de um recipiente com tampa seja ele de plástico ou de vidro e um quiabo ou dependendo da quantidade que vocês queiram fazer até quatro quiabos pra vocês fazerem mais ou menos 200 ml de mel eu peguei aqui um quiabo fininho, já tá até meio raquíticozinho porque eu demorei a fazer eu tinha guardado somente pra essa receita, mas demorei a fazer e ele ficou meio raquítico bom, eu vou colocar aqui dentro do potinho todas as rodelas do quiabo colocadas as rodelinhas do quiabo eu vou colocar também um pouquinho de café pra conservar melhor o nosso mel, mas quem tiver o cravo pode usar o cravo vou colocar apenas essa colher aqui de chá, meia de café e agora sim, agora eu vou vir com o açúcar o açúcar pode ser mascavo, pode ser o açúcar que vocês tiverem em casa eu vou colocar aqui, vou colocando o açúcar até cobrir o quiabo a receita ela tem que ficar de repouso por pelo menos 48 horas colocaram todos os ingredientes, agora eu vou aguardar aqui por 48 horas após as 48 horas eu vou retornar com o mel de quiabo já pronto e mostrar aqui a vocês como é que ele fica em um outro momento vou fazer um vídeo também aplicando aqui o mel de quiabo uma misturinha em meus cabelos, gente é muito fácil de fazer e o cabelo simplesmente fica maravilhoso passadas 48 horas eu voltei aqui já com o mel do quiabo pronto pra mostrar pra vocês a espuminha é devido ao café que eu coloquei pra conservar melhor o mel olha como ele ficou gente, agora eu vou tirar aqui só os quiabos e vou mostrar a vocês como ficou maravilhoso este mel ele pode ser conservado na geladeira durante um mês ou vocês podem também deixar fora se vocês de repente usaram aí o café ou o cravo pra poder conservar melhor o mel e poder manter fora da geladeira se de repente vocês não quiserem tirar as rodelas do quiabo pode deixar até porque o mel vai estar conservado por conta do café e aí e aí e aí